Pra mim tá tudo bem, tudo bem Se você tá aqui tá tudo bem, tudo bem Explosão sensacional quando acontece Perco a postura total quando ela desce Um veneno mais fatal do que uma peste Seu corpo escultural maravilha 7S Desce, desce, desce na moral com bumbum remexe Mexe, mexe, mexe na moral pra virar uma track Pede, pede pra voltar que o pretinho investe Que o pretinho investe, que o pretinho investe Desce, desce, desce na moral com bumbum remexe Mexe, mexe, mexe na moral pra virar uma track Pede, pede pra voltar que o pretinho investe Que o pretinho investe, que o pretinho investe Que o pretinho investe Aquele ritmo que torta tu sabe querida que a vibe não para O whisky gelado no copo ou neblina de fumaça Isso é sobrenatural quando acontece O tesão é inevitável, a gente se merece Olha a forma que ela joga na cara, da onde vem essa mina Nessa novela eu sou fósforo, ela é gasolina Se entrega de uma forma sabe ser usada E se joga de uma maneira ela nunca para Sei que teu corpo é meu corpo Eu permito que hoje eu me entregue a ti E mais ninguém A mais ninguém Temos um futuro imenso, não perco meu tempo Pois igual você não tem Não tem Passa a passo do meu lado que o fogo já sobe e vira um negócio Não posso ficar muito tempo, mas posso parar um relógio Passa a passo do meu lado que o fogo já sobe e vira um negócio Não posso ficar muito tempo, mas posso parar Me fala cê tá onde? Onde? Sua cidade é muito longe Longe Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Talvez possa voltar na semana que vem Pra te ver rebolar e te ter também Tem meu telefone e cê só tem que me ligar A saudade é foda mas só tem que me ligar Pra te encontrar Outra vez Te fazer My Lover My Lover Posso voltar para te ver Sei que tu tá a fim também Só queria parar um tempo, pra ter mais tempo para você Yeah 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 Só queria parar um tempo, pra ter mais tempo para você Onde, onde, tua cidade é muito longe, longe, não está tudo bem, não está tudo bem.